O decreto tem a grande virtude de estender aos militares que atuam na proteção das fronteiras mais remotas do Brasil o benefício da gratificação. E também reconhece e estende o mesmo benefício a todos os militares que atuam em operações de garantia da lei e da ordem e destaco aqueles que atuam em operações que trazem grande risco para os que nela desempenham sua missão. É, portanto, o decreto, um ato de justiça e de reconhecimento aos militares brasileiros.